Olá pessoal, aqui quem fala é a Vicky e hoje quem vai desenhar aqui com vocês sou eu e eu vou desenhar um desenho que eu já sei desenhar há muito tempo, desde quando eu era criança e espero que vocês gostem, se gostarem cliquem muito em gostei, se inscrevam no canal e deixem um comentário aí embaixo Beijos! Até o próximo vídeo! Olá pessoal, então vamos para o desenho, aqui quem fala é a Vicky e hoje eu vou ensinar vocês a desenhar um elefante fácil é o terceiro desenho dos elefantes fáceis, não, dos desenhos fáceis que meu pai está ensinando e eu vou fazer o terceiro, que é o elefante a gente vai precisar de uma folha, né, de um lápis a gente vai começar fazendo um mu de cabeça para baixo assim, maiorzinho e dentro desse um maior, a gente vai fazer um menor isso é a bunda do elefante, porque o elefante está descostos aí a gente fecha aqui as patinhas dele agora vamos fazer um rabinho, ó o rabinho eu só faço um... um S é o contrário aí agora, para a cabeça a gente faz uma bola assim, ó deixa eu dar uma... não, eu acho que está bom e a gente faz a orelha do elefante, ó aí eu costumo fazer uma trom... é trompa... tromba... do elefante assim também, ó tá, acho que essa tá muito grande tá, acho que essa tá muito grande e é isso, o elefante, gente não tem muita coisa para fazer nele ó, eu costumo colocar também os brinquinhos nele, ó assim ou eu faço uma tatuagem tipo, deixa eu pensar o que eu posso fazer hum... uma cobra aqui, ó eu acho que minha cobra ficou perfeita vou fazer um coraçãozinho também aqui, ó e esse foi meu elefante fácil, galera espero que vocês tenham gostado se gostaram, cliquem em gostei se inscrevam no canal e... agora deixa eu fazer minha assinatura, calma espero que vocês tenham gostado se gostaram, cliquem em gostei se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau